Bom dia galera, bom dia galera Bide Botafogo Bide Botafogo Bide Botafogo E o rato É, estou criando um ratinho Ô rato Vou botar uma ratoeira para pegar esse rato Olha o rato Olha Eu e o rato Eu e o rato Bora meu rato É galera Esse daí é o tubarão O tubarão Ele não sabe cantar não Ele está aprendendo Olha como ele está aí Está aprendendo Tá bom, vou desligar Tchau galera Eu vou soltar o rato Tchau 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 Tchau